Boa tarde galera do meu canal, deu um gosto aí no tambaqui ó, tambaqui vivo aqui na Alemanha Amazônia papai, Youtube que pega tambaqui na Amazônia Obrigado Amazônia, obrigado meu Deus, obrigado senhor Vamos simbaco tambaqui ó, salfileia, valeu, tchau Amazônia, tchau tchau, um abraço Tchau de novo, irado, eu do bala, valeu, um abraço